Vamos falar aqui do alerta que nós estamos, alerta vermelho, é, nós vamos entrar numa guerra mesmo, exatamente, uma guerra contra o mosquito da dengue. E vamos falar sobre essa situação aqui em Três Lagoas, porque o número de casos é preocupante e fica ainda mais com a chegada das chuvas. E sobre isso, eu converso agora com a repórter Kelly Martins. Bom dia, Kelly. Somente nesta semana, 11 moradores receberam diagnóstico positivo de dengue aqui em Três Lagoas. É um número alto porque se refere a cinco dias, ou seja, pelo menos um caso por dia na cidade. E esse é dado do boletim de monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde. E o que mais gera preocupação é o período de chuvas, porque acaba contribuindo para o aumento dos criadouros do mosquito Aedes aegypti. E no último relatório do setor de endemias, 98% desses criadouros foram encontrados em residências e estabelecimentos comerciais. Eu conversei com o coordenador de endemias. Vamos acompanhar um trecho do alerta à população. Nós temos que ter cuidado. As chuvas vão aumentar. Com isso, a população do Aedes aegypti também pode aumentar. Mas se entrar um sorotipo novo, um outro vírus que não circula há um bom tempo aqui, a gente corre o risco de vir a ter uma epidemia. O que é importante o morador ficar atento agora, então? A limpeza dos seus quintais, principalmente onde acumula água. Aqueles depósitos de água que ele tem permanente no quintal. Bebedouro do animal, uma caixa no chão, um tambor para acumular água. Os ralinhos que ficam no fundo dos quintais para escoamento da água. Precisa estar atento a todos esses locais. Porque no último levantamento agora, mais de 85% dos focos foram encontrados dentro das residências, nos quintais das residências. Então a preocupação é essa manutenção, essa limpeza dos quintais. Estão indo nas casas, fazendo essa orientação, eliminando os focos que encontram no quintal. E orienta o morador o que ele precisa fazer nesse período. E com a bomba costal motorizada a gente faz o bloqueio de casos. Aí é uma outra atividade nos endereços onde tem paciente com notificação de suspeita de dengue. Entre os meses de janeiro e novembro, 4 mil casos suspeitos de dengue foram notificados. E desse total, 2.800 confirmados. 35 moradores ainda aguardam o resultado de exames laboratoriais.